Música Minha-san, o-ra-eu gozaimasu A todos um bom dia Estamos aí no basquete de novo Nós estamos aí sentindo o sul Rodovia expressa Nishimehan Nós estamos indo ali para a cidade de Kobe Vamos fazer um descarrego lá Previsão de chegada ali Oito horas da manhã Agora são seis e meia O dia clareou Saí ali da firma Quatro e quarenta da manhã Estava tudo escuro ainda Estamos aqui Passando pela cidade de Taini Espero aí que vocês Curtam aí as imagens Mostrando aí como que é As estradas por aqui Como são as construções Esse caminhão aí na frente Tem esse Essa plataforma aí O lugar que não tem o A doca para você encostar Você para no estacionamento mesmo E usa esse Esse Lifter Ghetto aí né Aí já facilita bastante A rodovia que a gente vai pegar aqui Na entrada de Osaka Se você chegar Se você chegar dez para sete Ainda você anda um bom pedaço ali Sem congestionamento Mas se você chegar sete horas ali O congestionamento está bem na entrada aqui Já Isso daí você perde aí Nada a nada uns vinte Vinte e cinco minutos aí Diferença por causa de dez Agora o que eles investem muito aqui Assim Que é de série É a suspensão a ar Na Nos eixos traseiros O eixo da frente Ou Os dois eixos da frente Eles são de molas Convencionais Feixo de molas E atrás A suspensão a ar Isso aí é meio que um padrão em todos A não ser Para esse serviço mais bruto assim Que é o serviço da caçamba Serviço de betoneira Aí sai ali Com aquele Com aquelas molas invertidas Trocado de fábrica Aqui Aqui É diferente do Brasil Assim A construção De uma carroceria Primeiro Primeiro você compra o caminhão E você leva lá Numa Numa Oficina Aí a partir daí Que eles vão Montar a sua carroceria Já Já no Brasil não No Brasil você passa umas medidas Eles já Eles são especializados Especializados nisso E já monta o baú lá E você chega só encosta E aqui não Aqui eles só vão fazer A hora que o caminhão estiver ali Nos truques Bitruques Aqui não se usa O suspensor Do eixo Aqui você anda Com os eixos Tudo no chão direto Estamos chegando aqui Na cidade de Osaka Aí se você quer ir pro Aeroporto Internacional de Kansai Você pega essa saída aqui A esquerda Sentido Wakayama Aí já tem a placa ali do Kansai Kuko Aeroporto Aeroporto de Kansai Então desenha Aí se você quer ir pra Rodovia Meishin ali ó Tchugoku Você pega essa da esquerda aqui ó O pessoal tá saindo Ela vai Passa por baixo aqui Vai a direita aqui Vai lá pra Sentido a Rodovia Expressa Meishin E nós vamos aqui pela 14 Nós vamos atravessar aqui o O centro de Osaka Agora Nesse horário ainda Tem pouco congestionamento né Já tem congestionamento Vai ter pouco Quanto mais cedo a gente chegar lá Pode ser que a gente chegue na frente De um ou dois caminhões ali né Porque ali descarrega-se pela ordem de chegada Tem firma que Você faz a entrega Ela tem a preferência na descarga Você pode chegar Sete e meia da manhã Você vai descarregar primeiro do que o outro Que chegou de madrugada sei lá Duas horas ou três horas também Aí quando assim é bom Quando eu ia em Saitama lá Carregava um Para um cliente lá Era desse jeito aí Chegava às sete e meia da manhã lá Aí era o primeiro a descarregar Aí tem gente que já Chegava de noite Dez, onze horas da noite Dormia ali Que lá tem espaço para dormir Então Estacionamento Meio Até grandinho ali Tem que chegar cedo Se chegar meio de madrugada ali Já não tem mais vaga não Mas tem que parar no corredor ali No meio O negócio não está muito bom não Já está congestionado daqui Não é só o A passagem do pedágio aqui Olha só Olha uma carretinha prancha aí Para transportar Para transportar Maquinária aí né Tratorzinho Esteira Escavadeira É uma carreta curtinha ó Só que ela é bem larga ó Deve ser um terror Para passar aqui né Passar lambendo ali ó Se o cara der uma vacilada ali Ele Arranha os concretos ali ó Se chegar às sete horas da manhã A fila está lá atrás da curva já Até para trás um pouco ainda Antes da curva Tem dois acessos aqui Que ele sobe muito o carro Por isso que Congestiona o trânsito Aqui o pessoal utiliza muito ó A rodovia expressa aqui Aqui é a É a expressa da cidade Que é por baixo aí Nesses horários Sem condições de andar Então Leva-se muito tempo É o que deveria fazer Na cidade de São Paulo também né Uma rodovia que passasse Por cima Mesmo sendo paga né Passasse por cima Fizesse ali Se fizesse ali uma rodovia expressa Sobre a Marginal GT ali Quem fosse direto ali ó Sairia do trânsito ali Pagaria E ir embora Porque o rodoanel ali você tem que pagar Como é que vai pagar Pagaria para não dar volta Não Pede o breque aí Cortando aí na Na faixa laranja A faixa laranja É que você não pode É Trocar de pista né Trocar de faixa Se o guarda não vê ainda Tá valendo né Mas cuidado Pode Ganhar uma Uma volta aí de bobeira ainda Ficar com a cara de taxa aí Ficar com a cara de taxa aí Estamos passando aqui no Bairro de Namba Aqui ó Acredito que seja o centro de Osaka O bairro bem movimentado aí Cheio de comércio Nós Vamos pegar ali o O loop Aqui em Osaka Fala loop Lá em Nagoya Chama Fala assim Bingo É um Um anel né Ele é uma Rodovia circular ali Onde tem as As saídas Para várias expressas aí Nós Dizemos Aplausos Aplausos aí o pessoal que vem da 15 junta com o pessoal da 14 aqui fica tudo junto e misturado só tomar cuidado aí pra não trocar as tintas aí né se não o negócio não fica muito bom não todo mundo quer vir pra direita e eu quero ir pra esquerda segura aí mas cuidado aí que todo mundo tá agoniado vai trabalhar tomar cuidado aqui quem vai pegar sentido coube pra não sair errado aqui na essa primeira aqui ó você vai descer pra cidade muita gente já desceu aqui errado sendo que é aqui na frente a faixa rosa pessoal que não é acostumada e andar no trânsito pessoal de carro pequeno não é acostumado só dirigir aí na sua cidade aí vem um trânsito desse aqui agora tá pouco né tem hora que tá mais aí fica meio nervoso ali não presta atenção na placa direito passa batido aí aqui saindo pra direita aqui vai pra coube também aí a rodovia número 3 nós vamos pela 5 que a 3 aí junta ali com a rodovia expressa meixim ali fica um trânsito mais ou menos também né você vai pegar trânsito ali na rodovia meixim e lá na frente no bairro de maia ali também fica um trânsito e depois a hora que você descer pra pegar pra ir pro poto aerando ali também o sinal lá é muito rápido aí fica congestionado ali a descida esse horário aqui eu acredito que esteja tranquilo ali pra sair pro parque universal né universal estúdio raramente ali tá congestionado a subida ali porque se o caminhão pesado ali perde embalo aí sobe devagarinho e aí forma-se um questionamento ali aí depois nós vamos pegar um trânsito somente lá no a hora da gente largar assim pra pegar a baixor né se não me engano é a hora que era lá é 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 larga, lá é mais estreita. Rodovia antiga, muitos anos de construída, ela é mais apertada. Rodovia antiga, muitos anos de construída. Rodovia antiga, muitos anos de construída, nós vamos passar essa ponte branca ali, ó. Vou deixar o carrinho aqui, vou sair para a direita. Rodovia antiga, muitos anos de construída. Aqui é saída, você vai pegar aqui, ó, é junto, é aqui em cima. Ah, dá para descer, se você descer aí, você já sobe do outro lado, mas vai ter que pagar mais o valor da expressa aí, a parte. Aí, onde está a roda gigante, a nossa esquerda aí é o aquário. Um dos aquários daqui, né, porque tem outro aquário que fica num prédio. A subidinha aqui é meio forte, você perde um baú e você não vai, ó. A nossa direita aqui é o Universal Studios Japão. Eu acho muito da hora andar aqui em Ossan, cara. Eu gosto. Outro dia eu vim fazer uma entrega, bem do lado aqui do parque aí. Já vim entregar aqui para o lado direito, já vim entregar aqui para o lado esquerdo. Para o lado direito aqui eu vim entregar no CD do Correios. Aqui na esquerda eu vim entregar na transportadora Sagawa. Aí, aqui em Oscar eu acho assim, a Express barato. Não é tão caro comparando aí com outros lugares. Você vai rodar, pagar dois mil ienes, vinte, quase vinte dólares aí. Aí você vai rodar bastante. Não sei quantos quilômetros lá, uns quarenta ou cinquenta quilômetros aí que você roda. Desde a entrada de Osca até em Kobe por dois mil ienes. Lá em Tokyo também você roda bastante ali, por mil oitocentos ienes ali, 18 dólares, 17 dólares. Isso para caminhão, né? Para carro geralmente é quase a metade do preço. Isso aqui é uma mini parada aí que se você conseguir uma vaga de caminhão aí é a loteria. Pessoal para aí para dormir, né? Às vezes você para aqui na lateral. Antigamente a firma tinha um serviço para entregar aqui na frente, na próxima saída aí. Aí tinha um outro colega aí que fazia e a firma dispensou o serviço. E aí